Música Vamos agora para a resolução do exercício 1118 que diz assim Represente na forma abstrata o conjunto Qual é o nome do conjunto? Qual é o nome do conjunto? A Quais os elementos que estão nesse conjunto A? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 Senhores, agora presta bem atenção aqui Ele quer que você represente esse conjunto que está na forma elementar Por que isso é forma elementar? Porque ele cita elemento por elemento Ele quer que você represente isso na forma abstrata Gente, a estrutura é sempre a mesma Você tem um conjunto A que tem elementos Só que, quem são esses elementos aqui? Fala para mim quem são esses elementos Esses elementos, eles estão Entre dois números Então a primeira coisa que você precisa fazer É tentar menorizar essa estrutura Isso vai estar em todas as representações abstratas E para não se complicar quando está aberto, quando está fechado Fecha tudo Agora vamos lá Esses elementos, eles estão entre dois números Quem é o primeiro? E quem é o último? Prontinho Representei na forma abstrata Só Claro que você poderia colocar isso aqui aberto Isso aqui aberto Apagar Aí aqui você colocaria o quatro Aqui você colocaria o nove Por quê? Porque tem que ser maior e menor Rapaz, para você não se preocupar com isso daí Nem errar isso daí Nem confundir Basta você generalizar Padroniza isso Como é que você vai padronizar a representação abstrata? Coloca maior e igual Menor e igual em tudo Certo? E aí aqui você vai colocar o primeiro número Lá você vai colocar o último número Alguma dúvida aqui? Entenderam? Vamos para o próximo